Pedido 18,180 com 3 itens, valor de 172, sendo 19 reais de frete e 27 reais de desconto no Pix. A pessoa só escolheu a Phalaenopsis Variegata nesse pedido, é uma muda pequena, tá gente? R$ 59,99 cada uma, é raridade, é a primeira vez que a gente encontra essa planta, olha só. Conseguimos trazer num preço muito bacana, vocês vão ver que vai começar a aparecer em outras lojas, mas com preço bem diferente do que a gente tá fazendo aqui, tá gente? Olha que bonitinho o detalhe na folha dela, a beiradinha é clara, né? E chega a ficar rosada como é a cor da flor que ela vai produzir, tá gente? Muito linda a beleza dessa folhagem, chama muito a atenção, né gente? Imagine quando tiver adulta que a folhagem for maior, vai ficar muito decorativa.